Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Valdir Oliveira, o vereador eleito no pleito de 2016 com 2.564 votos. Foi o segundo mais votado do seu partido, o Partido dos Trabalhadores do PT, e o quinto mais votado deste pleito. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Matheus, tudo bem. Um grande abraço a todos aqueles que nos assistem aqui pela nossa TV Câmara. Essa TV Câmara que nós estamos felizes, que em breve a gente poderá estar mostrando para a nossa cidade de Santa Maria o trabalho parlamentar, enfim, um espaço importante da comunicação através do canal aberto. Essa é uma grande novidade que em breve estaremos comemorando, né, Matheus? A TV aberta, onde poderemos chegar em qualquer lugar da nossa cidade sem a necessidade das pessoas terem assinaturas pagas. Isso tem um grande avanço, então já adianto aqui a minha alegria de saber que a nossa TV Câmara em breve estará em canal aberto. Estamos todos nessa expectativa, vereador. Vereador, qual a avaliação que o senhor faz do início do seu mandato? O senhor que tem aí um ano e meio de mandato, né, o senhor é vereador pela primeira vez, é o que o senhor esperava, né, estar aqui na Câmara de Vereadores? Qual a avaliação que o senhor faz, assim, dessa legislatura e do seu mandato especificamente? Olha, eu me preparei muito para ser vereador. Me preparei no sentido de buscar bastante conhecimento no que diz respeito àquilo que cabe ao vereador, quais são as atribuições, qual é o trabalho que o vereador deve exercer. Eu, foi a minha primeira eleição, né, que eu, agora, a primeira vez que eu estou sendo vereador, meu primeiro mandato. E, mas, eu, uma coisa, uma coisa, mesmo que tu te prepare, mesmo que eu já tenha tido uma experiência trabalhando aqui na casa no ano de 2001, como chefe de gabinete do vereador, por um ano estive aqui, quando tu assume esta tarefa importante de representar uma população como vereador, mesmo que tu, tu acaba te deparando com uma realidade que ela é única, a realidade de ser vereador. Tem muitas coisas que tu imagina que tu pode fazer logo que tu assume, mas tu depara com uma série de dificuldades, mas eu não tenho nenhum tipo de frustração. Eu me sinto, me sinto, é muito feliz de ter tido esses 2.564 votos, pessoas que acreditaram em nós, e eu também acredito que aqueles que apostaram em nós não estão frustrados, pelo menos é o que a gente observa. Mas a minha grande preocupação, Matheus, é de fazer um trabalho coletivo, fazer um trabalho voltado para a sociedade, não para o interesse pessoal, não visando, sem fazer nenhum tipo de trabalho voltado, pensando numa reeleição, aquela coisa de imaginar que eu posso fazer isso, mas não posso fazer aquilo, porque poderia estar me desgastando, prejudicando uma possível reeleição, não penso nisso. Eu penso em que o nosso trabalho tenha eco na sociedade, e que a sociedade se sinta representada, que alguns temas, inclusive alguns segmentos que muitas vezes não são ouvidos, que não tem voz, que não tem um espaço para reivindicar, para às vezes defender um projeto seu, nós estamos aqui para isso. Então nós estabelecemos desde o início, isso já vem lá da nossa pré-campanha, depois da campanha, um grupo de, um conselho político. Foi um trabalho para que pudéssemos organizar a campanha, e posteriormente a isso nós organizamos, é um conselho político aonde eu não trato nada de forma individual, ou tudo que eu, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo fazer, seja algo unicamente meu. É um grupo, nós temos em torno de 50 pessoas que a gente dialoga permanentemente. Com representações da sociedade. A gente reúne uma vez por mês, inclusive, com esse conselho, o conselho que chega até umas 50 pessoas, e temos também um grande conselho que passa de 100 pessoas, que a gente reúne duas vezes por ano, para fazer uma avaliação, porque essas pessoas, elas estão no meio da sociedade, e podem nos trazer um termômetro sobre aquilo que a gente está fazendo, se a gente precisa mudar algum foco, tem algumas posições que nós estamos tomando que possam estar equivocadas. Então a gente tem que ter também esta humildade de entender que em alguns momentos a nossa palavra não pode ser a única e exclusiva verdadeira. Então a gente tem que ouvir as pessoas. E o extrato que eu tenho nesse conselho é um extrato de vários segmentos. Eu tenho desde as pessoas lá que são mais humildes, pessoas que são líderes comunitários, eu tenho a diarista, aí eu tenho desde o advogado, o dentista, o médico, o policial. Então ele é bem plural. E aí a gente consegue, e eu criei, e também nós criamos, o nosso mandato criou uma certa sinergia com este grupo de conselheiros e pessoas que estão envolvidos no mandato. É de que a gente, inclusive nós temos dentro de cada mês, a gente tem um dia do mês, geralmente é a primeira sexta-feira do mês, onde nós reunimos, nós reunimos na minha casa, lá na Tanqueira de Neves, onde eu moro, eu reúno na minha casa para a gente conversar sobre o mandato, para conversar sobre política, mas também para a gente nos reenergizarmos, a gente tem um momento também de descontração, de conversar com essas pessoas. Não ficar só na política. Aí a gente acaba lá fazendo lá um prato, eu mesmo muitas vezes vou lá para a cozinha, a gente faz lá um carreteiro, faz uma galinha com arroz, e a gente encurta, uma coisa que eu sempre digo, eu como vereador, eu não me sinto superior a ninguém, eu quero estar no mesmo patamar de todas aquelas pessoas que convivem conosco, aquelas pessoas que muitas vezes têm ideias importantes, que não são ouvidas, então é numa linha horizontal. Vereador, entrando na questão da seara política, o ano passado, o senhor é líder da oposição, a oposição tinha cinco vereadores, quatro do PT e um da rede sustentabilidade. No passado do ano, no passado de 2017, isso se inverteu, e essa virada de mesa acabou culminando com a eleição da atual mesa diretora. Enfim, a situação, por sua vez, ela parece que se rearticulou. Novos vereadores da base governista vieram para a Câmara, o vereador João Chaves e o vereador Deco, e a gente tem notado nas sessões um embate bem forte entre situação e oposição. Esse debate está bem intenso, né, vereador? Olha, eu, como vereador do primeiro mandato, eu me senti realmente muito lesonjado e, para mim, teve uma importância muito grande o fato da minha bancada, a minha bancada composta pelo vereador Daniel Diniz, a vereadora Selito, o vereador Luciano Guerra e mais o vereador Jorjão, terem me indicado para ser lido da oposição já no começo do meu mandato, no ano passado. Fizemos um trabalho mostrando que nós não fizemos uma oposição raivosa, uma oposição irresponsável, fizemos sim uma oposição comprometida com a verdade, respeitando, dentro da ética, respeitando os colegas, mas tendo posições firmes, né. E isto fez, eu acredito, fez com que a nossa bancada de oposição, ela tivesse uma certa... um grupo de vereadores que não se sentia... não estavam se sentindo muito bem ou não estavam... os seus anseios não estavam sendo atendidos na bancada de situação, que nós começamos lá com cinco de oposição e dezesseis do governo, que eram da base do governo. E houve próximo ao final do ano, mas isso foi em decorrência de tudo que ocorreu ao longo do ano. Aí chegou ali três meses antes do final do ano, nós articulamos uma conversa política com todos aqueles vereadores que a gente percebia que não estavam satisfeitos lá na base do governo, mas nós fizemos um acordo, um acordo administrativo da casa. Entendemos que nós precisávamos ter mais independência dos poderes. Nós entendemos que no primeiro ano o poder legislativo estava muito, quase que uma extensão do executivo, porque tudo que vinha para cá, o executivo tinha grandes facilidades de passar tudo sem ser questionado, a não ser por nós. E isto foi gerando, de alguma forma, um fortalecimento desse grupo. Hoje nós temos, na verdade, nós não somos onze vereadores na oposição, nós somos cinco da oposição, seis vereadores que são independentes, eles não estão nem no governo, nem na oposição, mas eles acabam reunindo, o nosso grupo dos onze, que a gente reúne para discutir questões importantes da casa. Então, quem de fato está, quem perdeu muito foi a base do governo. Perdeu, eles ficaram de dezesseis, diminuíram para dez, e continuam com esses dez. Este ano, mesmo com as mudanças que ocorreram, outros vereadores que vieram para cá, mas a base do governo continua com dez vereadores. E este embate parece que se torna um pouco mais, ele está mais, se salientando mais hoje, eu acredito pelo perfil dos vereadores que substituíram aqueles que estavam aqui. O perfil de alguns vereadores, como o vereador João Chaves, que é o líder do governo, ele tem um perfil que vem mais para o debate, o próprio vereador André Domingues. Então, a bancada do PSDB, eles têm vindo muito para esse enfrentamento, enfrentamento do debate. Eu acho que isso é saudável. É saudável, e o próprio prefeito Jorge Poço Bom, sempre, ele tem dito que nós, que fizemos a oposição, nós ajudamos muito o governo. Nós ajudamos porque nós apontamos, muitas vezes, limitações, dificuldades, carências, deficiências do governo que os vereadores da base, eles não fazem. Eles não fazem porque entendem que, como eles são base do governo, fazer uma crítica ao governo, isto pode estar representando um descontentamento com o governo. Então, nós fizemos aquele debate, muitas vezes, que os próprios vereadores da base do governo, eles até gostariam de fazer, mas não podem porque são apoiadores do governo, têm cargo no governo, enfim. Então, isso tudo... E eu acho que nós temos ajudado muito com o nosso debate. em vários temas que nós trouxemos, inclusive projetos que vieram para cá, pacotes de projetos, lembro que uma vez vieram seis projetos e existia uma pressão muito grande para que se colocasse já em... dentro, tramitasse de forma urgente, se fizesse sessão extraordinária para aprovar tudo de uma hora para a outra. nós apontamos que tinha problemas naqueles... dos seis projetos, não lembro se três ou quatro acabaram voltando para o governo para fazer correções que depois eles mesmos entenderam que foi positivo nós não termos deixado passar o projeto do jeito que tinha que passar. Então, a gente está aqui colaborando, levando sempre... fazendo o papel da fiscalização. Da fiscalização, porque o vereador, o vereador tem que ter... a principal atribuição do vereador é fiscalizar, é fiscalizar, acompanhar e fiscalizar a gestão pública. Nós estamos aqui, nós somos os olhos da população dentro do poder legislativo, que é o órgão que fiscaliza o poder executivo. Então, nós estamos compreendendo com isso. Sobre o Grupo dos Onze, vereador, como é que está, assim, fazendo uma projeção, assim, o Grupo dos Onze, ele permanece coeso, né, para o ano de 2019 e para o ano de 2020? Como é que está esse pacto administrativo? Ele permanece? Como é que é a sua visão sobre isso? Olha, este acordo administrativo, este acordo administrativo, ele está cada vez mais fortalecido. Nós podem... Agora nós temos vários interesses que são sendo colocados em jogo. Agora, temos eleições agora, né? Temos eleições, temos colegas que são do Grupo dos Onze, que são candidatos a vereador, tem vários interesses, né, distintos dos partidos. Adeptado. É, isso, eu falei a vereador, né? Adeptado, que concorre a deputado, tem vários parlamentares aqui que concorre a deputado, mas neste nosso grupo, os interesses, os interesses de cada partido, os interesses, as ambições políticas de cada um, elas não estão, elas não fazem parte desta conjuntura desse acordo político. Esse acordo político é para a gestão da casa e para discutirmos aquilo que entendemos que é importante para a sociedade. E eu acho que está muito fortalecido, né, já muitos... Sabemos que vários movimentos foram feitos. A todo momento existem movimentos do governo na tentativa de buscar de volta alguns vereadores que eram da base e que eles acabaram perdendo. Mas eu acho que está muito consolidada esta questão, está consolidado este acordo que dificilmente, eu acredito muito nesse grupo dos Onze, porque desde o primeiro momento lá, quando nós começamos a fazer as reuniões e conversar sobre a possibilidade de ter essa virada de mesa aqui na casa, às vezes surgia, porque aqui na casa todos sabem que as eleições na mesa elas trazem muitas surpresas, muitas vezes, ao longo do tempo, temos histórias das mais diversas para contar, né, mas ali, quando nós começamos a nos reunir e conversar, existia muita sinceridade, muita franqueza entre todos, então nós percebíamos, eu inclusive comentava, eu mesmo com a minha inexperiência sendo o primeiro mandato, eu acredito muito que este acordo ele dê certo, como deu no final do ano e eu, da mesma forma, eu acredito muito em cada um dos vereadores e das vereadoras que compõem esse grupo e que existe um compromisso firmado e esse compromisso eu acredito que será cumprido até o final. Vereador, nós vamos seguir falando sobre plano diretor, sobre CPI, sobre vários assuntos, projetos do seu mandato, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e retornamos em seguida. Não saia daí. Venha para a 25ª FEICOPI, Feira Internacional Jubilar do Cooperativismo, e para o 3º Fórum Mundial da Economia Solidária, de 12 a 15 de julho, no Centro de Referência, Dom Ivo Lorchaiter, Reitor Campos, próximo à Basílica da Medianeira, O Maior Evento de Economia Solidária da América Latina. Participe! 25ª FEICOPI, Aqui uma outra economia acontece. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o 2º bloco do Retrato Público. No programa de hoje, estamos conversando com o vereador Valdir Oliveira. Vereador, nós tivemos agora, estamos tendo, uma grande discussão sobre o plano diretor. Nós, durante várias reuniões que a Comissão Especial que trata do tema realizou nos bairros da cidade, audiências públicas e várias outras reuniões, sempre teve um embate muito forte entre dois segmentos. O desenvolvimento econômico e a preservação do patrimônio histórico de Santa Maria. Esse projeto, ele vai, ele entra, ele vai ser votado na próxima semana, pelo Parlamento Municipal. Eu queria saber, qual a sua visão sobre o plano diretor da cidade que vai vigorar para os próximos 10 anos? Olha, eu entendo que isto é algo extremamente importante para a cidade. Eu quero reconhecer aqui o trabalho feito pela Comissão Especial que tratou esse projeto, presidido pelo meu colega, o vereador Daniel Diniz, mais o vereador Adhemar Poçobon e o vereador Maneco. Eu acho que houve um esforço por parte dos meus colegas de que a participação fosse efetiva da sociedade. Mas eu confesso que fico frustrado com relação à participação da sociedade. Um projeto com a importância, a importância do plano diretor, principalmente as audiências que foram realizadas pelas regiões, a participação foi mínima. Então, quando tu tem uma participação pequena, aquilo tem duas percepções. Ou as pessoas não estão interessadas, ou nós vamos, em algum momento, as pessoas vão se dar conta de que seria muito importante a sua participação quando começar a impactar na sua vida, quando começar a impactar nas coisas, no dia a dia, ela vai perceber, poxa vida, mas isso passou e eu nem me dei conta. Então, eu me sinto um pouco frustrado com esta questão da falta de participação, a não ser quando, na última, me parece, a última audiência pública realizada aqui na casa que houve praticamente duas plateias, eram interesses distintos e plateias, eram quase que torcidas aqui por esse ou por aquele lado. Então, eu acho que nós precisamos, sim, estar atentos, este plano diretor, não pode, nós não podemos barrar o desenvolvimento da cidade, mas também nós não podemos, em nome de um desenvolvimento, nós colocarmos por terra todo o patrimônio histórico da cidade. Uma cidade como Santa Maria, Cidade do Coração do Rio Grande, ela precisa preservar o seu patrimônio histórico. Então, eu entendo que é possível se fazer uma cidade desenvolver, se ter o desenvolvimento, mas também sem... De uma forma equilibrada. De uma forma equilibrada. Nós não podemos achar que tudo pode... Quem está defendendo a preservação do patrimônio, da história, da cultura, ele é contra o desenvolvimento. Pelo contrário, tem muitas cidades que, pelo mundo afora, que o seu desenvolvimento, ele se deu muito mais pela questão do seu patrimônio histórico do que qualquer outra coisa. Então, isso nós precisamos equilibrar. Eu acho que nós precisávamos, ainda que a sociedade tivesse participado mais. Como não houve essa participação, então, alguns interesses ou algumas vontades, elas vão prevalecer. Mas, eu acredito que mesmo sem essa grande participação, nós vamos conseguir equilibrar um pouco a questão do desenvolvimento, mas preservando o patrimônio histórico. Não podemos permitir, de forma alguma, que nós venhamos a esquecer de que é importante nós preservarmos o nosso patrimônio. Vereador, o senhor, nesse aproximadamente um ano e meio de mandato, o senhor tem dez projetos. Em 2018, o senhor tem dois projetos já. Dentre esses projetos, um que denomina de restaurante popular Dom Ivo Loxaister, o restaurante popular que está fechado, não foi reaberto ainda para a sociedade. O senhor tem batido bastante nessa tecla, o senhor, inclusive, fez até um, toda a sessão, o senhor tem um cartaz ali com os dias que o restaurante popular está fechado, o senhor tem feito essa contagem. Na sua opinião, por que o restaurante popular ainda não foi reaberto? Olha, mesmo que digam o contrário, o restaurante popular Santa Maria não foi reaberto ainda por falta, por falta de vontade política para que isso ocorresse. Porque não dá para admitir que o restaurante popular que tem um prédio que foi gasto mais de um milhão de reais para que readequá-lo, para que ele venha a funcionar. Ele esteja há quase novecentos dias fechado. É inadmissível, eu digo isto a vontade, por que eu digo vontade política? Porque tem coisas que ou tu deixa que as coisas vá andando na forma lenta da burocracia, ou tu, mesmo sem passar por cima das leis, tu consegue acelerar o processo. É inadmissível, nós que Santa Maria, tem muita gente de Santa Maria necessitando desse restaurante uma comida barata de qualidade. Nós que tivemos dois restaurantes populares, nós temos um compromisso com Santa Maria. Aqui ao lado da Câmara tinha o restaurante Betinho, onde foi fechado para construir o novo prédio da Câmara, que está até hoje aí como está. Lá, o Dom Ivo, como ele foi apelidado, porque nós não nos damos conta, fomos ver a questão legal, o restaurante popular que nós estamos todos os dias cobrando e vamos continuar cobrando, porque se chegar lá no dia 5 de janeiro, dia 5 de janeiro, se não abrir o restaurante popular até lá, que eu torço com certeza que deve abrir, ele estaria completando mil dias fechados. Então, essa contagem é regressiva, a gente vai continuar. Nem é regressiva, é progressiva, porque os dias vão aumentando a cada dia. A Prefeitura alega que não reabriu ainda por questões de segurança, você quer fazer tudo da forma mais segura possível. Exatamente, não, por questões de segurança nós concordamos com isto, mas não dá para admitir que tu não tenha condições de fazer funcionar um restaurante popular em quase mil dias. São quase 3 anos. O projeto estava lá com alguém, esse projeto do PPCI, ele poderia ter andado mais rápido, os engenheiros, sei lá quem, eles poderiam ter sido cobrados, olha isso aqui, nós precisamos acelerar, tem gente passando fome, tem gente precisando do restaurante popular, então eu acho que em algum setor do governo as coisas não foram feitas conforme teria que ser feito no sentido de o processo andar de forma como precisava. porque a gente sabe que às vezes tem coisas que de uma hora para outra o pessoal consegue resolver. Sabia, tinha os problemas dos panelões, os laudos dos panelões, aí até que se conseguiam os laudos, aí nós desde o início lá, olha, tem uma empresa que foi, que foi, ganhou aí o edital, a concorrência, enfim, para ser a gestora do restaurante popular. Vocês já conversaram com essa empresa para saber se ela vai fazer a gestão mesmo depois de todo esse tempo parado? Dito e feito, quando agora o restaurante está se encaminhando para os entraves burocráticos serem superados, aí a empresa que tinha sido, ganha a concorrência não quer mais. Aí tem que, um outro processo, então essas coisas têm que ser previstas e têm que ser trabalhadas. Eu não admito, podem me dizer o que quiseram, mas eu não aceito esta história de que o restaurante popular não abriu ainda somente por questões ah, porque tem que ter segurança, eu acho que daria para há muito tempo estar funcionando. Aqui em Cruz Alto abriu um restaurante popular há poucos dias, fui a Chapecó, tem dois restaurantes populares funcionando muito bem, talvez logo possam abrir até outro e Santa Maria sem nenhum. Isto para mim é uma frustração de ver uma cidade como Santa Maria com um grande prédio, com muitos recursos públicos, gastos e a população precisando e não tendo o restaurante popular. Vereador, um outro projeto seu é o da Semana de Conscientização contra a Exploração Sexual Infantil e Combate aos Crimes da Internet no âmbito do município de Santa Maria. O senhor também, juntamente com a vereadora Deile, a vereadora Pastora Lorena, depois acho que o vereador Deco integrou essa comissão, compôs a comissão especial que tratou desse tema da rede de proteção à criança e ao adolescente aqui em Santa Maria. Como é que está essa rede? A gente acompanhou várias reuniões, várias visitas ao Ministério Público, à delegacia da criança e do adolescente, de proteção à criança e adolescente e que vários atores relataram que essa rede de proteção, ela, digamos assim, tem várias mazelas, vários furos. É isso mesmo, vereador? Olha, esse foi um tema que eu me debrucei, nós, nosso mandato, nos debruçamos com muito empenho e até a comissão especial que nós constituímos, ela fez um trabalho brilhante, agradeço aos colegas que estiveram conosco, a doutora Deile, vereadora Deile e também a vereadora Lorena, que foi quem desenvolveu o trabalho, foi nós três e no finalzinho a pastora Lorena foi substituída e o vereador André Domingos participou, mas já no final, só para acompanhar o relatório final. mas foi um trabalho muito importante e eu me deparei, eu já vim acompanhando isso antes de ser vereador, que nós precisamos de uma rede de produção a criança e adolescente forte, funcionando para valer, porque o impacto, o impacto social de uma rede de produção que não funcione, ela é avassaladora. O impacto, uma rede que não funcione hoje, daqui 10 anos a sociedade vai estar sentindo as consequências disso, porque aí sabemos que quando nós nos deparamos a partir da comissão, ouvindo as autoridades, é impressionante Santa Maria, Santa Maria ter abusos, crianças sendo abusadas dentro da instituição de acolhimento, crianças sendo vítimas dos mais diversos absurdos dentro da própria família. eu fiquei sabendo durante esse trabalho que Santa Maria hoje é estarrecedor, mas é verdadeiro. Hoje, em torno de uma criança, ela é abusada por dia em Santa Maria. Os casos registrados, eles ultrapassam a 20 por mês, mas tem muitos que não são, a própria delegada Luísa disse que os casos não são muitos por medo, por ameaça e tal, essa criança ou a família não denuncia e o pior é por geralmente esses abusos de alguém do CERN da família. ou pelo padrasto, pelo avô, pelo pai, pelo irmão, isto é revoltante. E aí, nós precisamos de uma rede de proteção da criança funcionando. Os CRAS, os CRES, a Secretaria de Assistência com os profissionais que possam dar continuidade, não profissionais contratados emergencialmente a cada 3, 4 meses trocando os profissionais, não criam vínculo lá com a comunidade e com as pessoas. Então, isto nós cobramos muito, é contratação de mais assistentes sociais, mais psicólogos, CRAS e CREAS funcionando. Ampliação dos conceitos tutelários. Ampliação dos conceitos tutelários. Inadmissível que nós tenhamos só o cumprimento mínimo da lei de Santa Maria, que é para cada 100 mil habitantes a lei determina que tenha um conceito tutelário. Nós estamos só a 3 em Santa Maria. Então, nós estamos no mínimo da lei. Nós encaminhamos para o prefeito Poço Bom uma reunião que tivemos com ele no gabinete do prefeito, junto com o Ministério Público, junto com o Condica, junto com o Gaia, que é o grupo de apoio e incentivo à adoção, porque o pessoal faz um trabalho brilhante, com os conceitos tutelares. E conversamos com o prefeito sobre essas demandas, sobre essas carências. e encaminhamos, sugerimos a questão do projeto Família Acolhedora, que ele tira o acolhimento institucional de abrigos, de casas que possam abrigar as crianças, não casas, é instituições de acolhimento, tu passa a ter uma família acolhendo essas crianças. O custo é muito menor para o gestor, o custo de uma criança no instituto de acolhimento hoje é em torno de 4 mil por criança, por mês, 4 mil por mês para cada criança. E o custo do Família Acolhedora dá em torno de 900, 950, até mil reais. Então, mesmo que isso nós não podemos economizar quando é para cuidar das crianças, mas isto, se falando na questão financeira, também acaba economizando. A Família Acolhedora parece que está começando a ser pensado, implementado na cidade e também apresentamos para o prefeito o projeto de criação do 4º Conselho Municipal, o 4º Conselho Tutelar de Santa Maria. Então, nós temos hoje o Conselho Tutelar Oeste, o Conselho Leste e o Conselho Centro. O Conselho Tutelar do Centro com 5 conselheiros atende em torno de 200 mil pessoas desde o distrito lá do Passo Verde até Santo Antão. É impossível ter um trabalho efetivo e também a própria questão da estrutura dos conselhos. Nós nos deparamos com estruturas precárias de deficiência. Então, o Conselho Tutelar também precisa ser melhor instrumentalizado. Uma integração entre as três secretarias desde o Mundo Social, Educação e Saúde. Porque ali, as agentes comunitários de saúde, elas podem ser capacitadas para também acompanhar se está ocorrendo violência com as crianças lá. Nas escolas infantis, uma capacitação, porque daí, na escola infantil, é onde a criança pode demonstrar uma alteração comportamental, psicológica. e ele confia naquela professora da educação infantil e pode ali também se detectar que essa criança está sendo abusada. O próprio professor pode perceber. Então, esta rede, junto com o Ministério Público, com o Juizado, a Polícia Civil, precisa, essa rede, hoje, acreditamos que ela deu uma avançada a partir do momento em que nós trouxemos, fizemos audiências públicas aqui, aqui na casa, com a casa lotada do começo ao fim, o interesse das pessoas é muito grande, então, nós não podemos deixar esse tema parar. Temos que continuar batendo nisso. vereador, nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, eu vou fazer duas em um. Certo. Primeiramente, o seguinte, nós temos, o senhor falava aqui em off, nos bastidores, que a CPI está chegando, a CPI que investiga possíveis irregularidades numa zona particular, aqui de Santa Maria, do interior, feita por servidores da prefeitura, essa CPI está chegando ao seu final. eu queria que o senhor desse um breve relato de como é que estão os trabalhos da CPI até agora, o que aponta esse relatório final, que conclusão a CPI vai chegar. E também queria fazer a segunda pergunta para a gente encerrar, é fazer uma projeção do futuro. A gente tem perguntado para todos os vereadores, acho que de repente não vai ser o seu caso, mas assim, qual é a projeção do futuro? O senhor vai concorrer a algum cargo eletivo agora nas eleições de outubro? Qual é a sua projeção para o futuro? Olha, eu vou tentar ser objetivo porque nós que trabalhamos na comunicação, a gente acaba muitas vezes se excedendo num assunto, vai puxando outro, mas de forma bem, tentar ser bem objetivo. A CPI foi um trabalho desafiador para mim, desafiador, mas que eu acredito que o relatório final que nos próximos dias estará, nós estaremos apresentando, eu até vou, não vou adiantar aqui o que o relatório trará, mas nós fizemos um trabalho muito criterioso, é um trabalho totalmente imparcial, independente de sermos da oposição ou situação e o que ocorreu lá na suposta, na denúncia do vereador Manuel Mortari de que teria ocorrido o uso da máquina pública e funcionários públicos numa propriedade privada, a real situação do que ocorreu lá vai estar nesse relatório, vai estar um trabalho muito sério, ouvimos muitas pessoas e nós fomos criteriosos ao buscar, fazer o máximo para buscar a verdade e a verdade vai estar nesse relatório. E eu, com relação a nossa projeção para o futuro, eu quero dizer assim, nós estamos trabalhando muito, nós estamos trabalhando, eu optei por ser vereador 24 horas, inclusive minha questão profissional, porque eu acredito muito que nós temos que cumprir este mandato de forma integral aqui na casa, não na casa, mas à disposição do povo, não vai estar aqui dentro da Câmara de Vereadores todo dia, está em contato com o povo, mas ele tem que estar disponível para a sociedade. Eu optei durante esse período minha questão profissional, eu trabalho no rádio, porque é a minha profissão, é uma paixão que eu tenho, eu trabalho sábado e domingo, sábado, das 8 da noite até 1 da madrugada, sempre ao vivo, domingo, das 8 da manhã até as 10 e meia da manhã também, sempre ao vivo, o resto do meu tempo é para a vereança, é para estar trabalhando, dando resposta ao povo, porque nós somos pagos pelo povo, eu acho que a função de vereador, ela tem que ser prioridade para nós, então eu priorizo muito isso, até o meu filho de 12 anos, ele me cobra muitas vezes, pai, tenho saudade quando tu não era vereador, porque a gente, inclusive o tempo fica muito escasso para a família, mas o que eu quero para o futuro? Uma cidade melhor, eu, o Valdir, o Valdir Oliveira vereador, quem vai dizer os próximos passos que eu devo dar na política não sou eu, são, é o conselho político, é as pessoas que vão dizer, olha, cumpriu, eu cumpri com minha tarefa, fui vereador quatro anos, contribui com a minha cidade, tá bom, tá bem, eu não sou político de carreira, eu quero, é, com a função de vereador, ajudar a minha cidade, ajudar as pessoas, se mudar a vida de uma criança, se mudar a vida de um idoso, ajudar a melhorar a situação da saúde, trazendo, trazendo recursos, através de emendas parlamentares que nós estamos buscando, eu sou vereador líder da oposição, mas já num ano e meio de mandato, mais de um milhão de reais nós destinamos para Santa Maria através das relações com os nossos deputados federais, seja na área da saúde, na área da cultura, então, é isso que eu quero, eu não tenho, assim, eu não tenho, eu não tenho um plano, assim, olha, eu quero, eu quero organizar aqui, eu quero minha religião é vereador, eu quero ser deputado, eu quero ser prefeito, não, a resposta para isto, o tempo dirá, as pessoas vão dizer, olha, tu nos representa, precisamos que tu continue, e eu nunca vou me colocar, eu me escalando para alguma coisa, então, o time, eu nunca me escalei para o meu time de futebol, o treinador que sempre me escalou, e o meu treinador, nesse sentido, é o povo, se o povo achar que, fazer uma avaliação que o meu mandato está bom, e que eu devo continuar, eu estarei à disposição, e, mas agora uma coisa é certa, eu estou sempre, eu estou sempre buscando aprender mais, aprender, ter a humildade de saber que a gente tem um monte de limitações, e precisamos, corrigir os nossos erros, aprender com os erros, e avançar, e ter conhecimento daquilo que a gente fala, ter conhecimento das coisas que a gente aborda aqui, então, eu estou, também uma questão que eu não falei aqui, mas que me, que mais me emocionou durante todo este período de velhador aqui, foi, quando, reuni um grupo de, de mais de 20 mulheres, mães e pais também, vítimas da violência obstétrica, ver tantas crianças com sequelas para o resto da vida, e mães com o luto de ter perdido o seu filho na hora, naquela espera para ter o seu filho, sair com o filho morto nos braços, outras, então, e vítima do que? De um, de uma violência obstétrica cometida por profissionais, que deveriam ter tido um outro procedimento, naquele momento tão lindo da vida de uma mulher, e de uma família, e ter essa frustração, então, para mim, é um momento de mais emoção e maior dificuldade para mim, e eu, eu me emociono toda vez que lembro disso, porque, essa questão da violência obstétrica é algo muito sério, e que tem que ser tratada, e eu, eu vou continuar, é um assunto espinhoso, mas vou continuar lutando, para que, esta questão, ela possa diminuir, e que, não venhamos a ter, tantas crianças sequeladas, mães chorando, lamentando, aí a perda de filhos, ou filhos, que estão com problemas, por resto da vida, esta, para mim, este foi o momento de mais emoção, na minha vida, quanto parlamentar, de acompanhar, a luta dessas mães, da violência obstétrica. informando, que a CPI, que investiga, possíveis irregularidades, uso de máquina pública, e de servidores, em propriedade particular, ela é composta, pelo vereador Valdir, pelo vereador João Calce, e pelo vereador, Jorjão, só para, para informar. nós somos três vereadores. Vereador, muito obrigado, pela sua presença, por o senhor ter aceitado, o nosso convite, ter vindo, aqui ao estúdio, da TV Câmara, e ter aberto, um pouco mais, o seu mandato, para o nosso telespectador, para o eleitor, santamariense. Muito obrigado, Viu. Obrigado, Matheus, obrigado a todos, e eu estou sempre à disposição, 24 horas, eu sempre digo, meu gabinete é número 9, se eu não estiver, está a minha assessoria, e o meu telefone, meu telefone, que está 24 horas ligado, só quando acaba a bateria, que talvez não atenda, é o 991-4141-4136, esse é o meu telefone, tem o WhatsApp, o telefone, é o meu telefone do dia a dia, podem contactar 991-4141-4136, nós temos lá o nosso Facebook, a nossa página, é Valdir Oliveira Vereador, estamos à disposição, e não só para ouvir elogios, mas para ser cobrado também, para ter um puxão de orelha, entender que aquilo que nós estamos fazendo está errado, eu tenho a humildade de parar e ouvir também, é para isso que a gente está aqui, muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradecemos também a toda a equipe da TV Câmara, pelo trabalho construído e feito de forma coletiva, e a você pela audiência. Muito obrigado, e até o próximo Retrato Público. e até o próximo Retrato Público. e até o próximo Retrato Público. E aí E aí E aí E aí E aí